Olha, a partir de amanhã tem mudança no trânsito da Pajussara. Diversas ruas vão passar a ser sentido único para tentar evitar acidentes, que inclusive hoje são constantes por lá, viu? William Stavares conta pra gente agora. Uma das principais mudanças será neste cruzamento, das ruas Domingos Lordes Line e Quintino Bocaiuva. Isso porque, segundo os moradores, vários acidentes já aconteceram aqui. A sinalização já foi colocada. Nos primeiros dias da mudança, as orientações serão em caráter educativo. O diretor de obras viárias da SMTT explicou como vai funcionar a implantação desse novo binário. O fluxo antes aqui, ele operava em sentido duplo, e com a implantação do binário, as vias vão passar a operar em sentido único. Então, a Domingos Lordes Line vai funcionar no sentido praia centro, e a Araújo-Bivá, que é a paralela, vai operar no sentido centro-praia. Como foi que a SMTT tomou essa decisão? Isso foi constatado para melhorar a circulação viária da região, que é um local de um fluxo intenso, e além dos riscos de acidente e dos acidentes que já vinham ocorrendo na região. Com a implantação do binário, as possibilidades de movimento e conversão nas vias, elas são reduzidas. Então, automaticamente, os riscos de acidente também são reduzidos. Com as alterações, a rua Domingos Lordes Line passa a ter sentido único, em direção ao centro da cidade, que é por onde estamos passando agora. A sinalização já está no local, então, ela já tem que ser respeitada. Mas, a partir da manhã, vai começar a operação com os agentes de trânsito educando e conscientizando os condutores na região, para que, após uma semana, quem não estiver respeitando a sinalização, já vai poder ser autuado. Os motoristas também precisam ficar atentos ao novo sentido da rua Araújo Bivá. A via vai funcionar somente no sentido Praia, a partir de amanhã. Outra modificação é na rua Zeferino Rodrigues, que vai passar a ser sentido único até o centro da capital. Esse trecho que nós estamos agora é conhecido por acontecer diversos acidentes. Inclusive, em meses anteriores, nós viemos até aqui para acompanhar problemas no trânsito. Sobre as modificações que foram feitas, alguns moradores discordam da SMTT. É uma rua há mais de 40 anos, que tem os dois sentidos, subindo praia, sentido centro, centro, praia, duas dias. E eles modificaram todo o sentido da rua, sem comunicar nenhum dos comerciantes, que a rua não deixa de ser com bastante comerciante, turista, não perguntaram opinião, simplesmente tiraram os piquetezinhos, reformaram a via, sinalizaram do jeito que achavam que tinha que ser e ponto. Agora, que várias vezes a gente vem reclamando dessa mal sinalização e de que foi tirado aqueles piquetes ali atrás, porque é o que inibia os acidentes, tá? E depois que foi retirado, meu vizinho aqui mesmo teve o seu muro danificado por conta de acidentes. Eu já socorri três pessoas numa noite só. Então, fica a minha indignação pela população da rua Antiga, Rua Boa Vista, que chama Antigo Bagaivota, mas é a famosa Rua Domingos-Nordeslem. A população não foi ouvida? Não, momento algum. E quando a gente começou a reclamar que foi colocada as placas, foi informado o seguinte, a gente tá cumprindo ordens. Simples assim, não tem outro argumento, estamos cumprindo ordens. Ponto final.